Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Pois é, lá nos anos 90, o Molejão, o Grupo Molejo, já dizia como é bom uma brincadeira de criança. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Brincadeira de criança, dia das crianças, enfim, tudo isso que remete a esse universo. E você é o meu convidado. Vamos nessa! E olha só quem topou muito gentilmente participar com a gente hoje, o professor Welton, nosso reitor. Professor, é o seguinte, quero saber como foi a sua infância, qual é a sua primeira ou a maior lembrança que o senhor tem da sua infância? Bom, primeiro obrigado, obrigado por me entrevistar, para poder lembrar um pouco da minha infância. Há tantas coisas para eu lembrar da minha infância, mas acho que uma das que eu mais gosto de lembrar é quando eu brincava com os meus irmãos de escorregador num barranco que tinha perto da minha casa. e meus pais ficavam bravíssimos porque diziam não é para ir àquele barranco. E nós pegávamos uma porta velha e ficávamos subindo e descendo aquele barranco de escorregador. Então, acho que é uma das lembranças mais rápidas. Se o Welton adulto pudesse encontrar com o Welton criancinha, qual seria o recado, o conselho que você daria para essa criança? Se o Welton adulto pudesse encontrar com o Welton criança, ele diria o seguinte, olha, você viveu bem a sua infância, parabéns, porque as coisas que você faz criativamente como adulto são reflexos do que você viveu aqui. Então, portanto, brinque mesmo e se divirta. Valência, qual é a sua maior lembrança de infância, do dia das crianças? Ah, do dia das crianças, sim. Eu sempre gostei muito de ler quando era criança e eu devorava tudo que era gibi, eu era muito fã da Turma da Mônica. E eu lembro que até que Toys, se não me engano, tinha lançado aquela estrelinha mágica da Turma da Mônica e eu queria porque eu queria aquilo, entendeu? Ela que você colocava na palma da mão, né? Ela brilhava, falava que dava sorte e tudo mais e eu era apaixonada por aquilo, só de ver na televisão. E a minha mãe não era de ficar dando presente fora de época e eu queria muito. Aí um dia, no dia das crianças, eu acordei e a estrelinha estava do meu lado. Tipo assim, eu limpei os olhos, assim, não estou acreditando, acho que eu estou sonhando ainda. Peguei ela, era real, saí correndo agarrar a minha mãe, né? Eu estava eufórica. Emocionada, gente. Ela é emocionada de verdade. E assim, eu assumo sem medo nenhum. Eu fui um baixinho da Xuxa. Você também foi? Aí eu fui, tinha todos os discos, sabia todas as letras das músicas, todas as coreografias, tinha a bota da Xuxa, ficava lá dançando na frente da TV e tipo... A bota eu não cheguei a ter não, mas os LPs da Xuxa, todos os shows da Xuxa, do 1 ao 7, eu tive todos eles. Alexandra, fala pra mim, qual a sua maior lembrança do Dia das Crianças? Quando eu falo Dia das Crianças, qual a primeira lembrança ou a mais forte que vem na sua cabeça? A primeira lembrança que eu tenho é quando o meu pai, ele chegava em casa, né, do serviço, e ele colocava copos descartáveis no chão e a gente brincava com aquelas bolinhas que ficavam pulando, né, a gente brincava de derrubar, fazer castelo, pra ficar derrubando as castelas. Era bem legal. William, responde pra mim, qual a sua maior lembrança de infância? Minha maior lembrança, com certeza, é as brincadeiras que eu fazia com os vizinhos, né, jogar bola, quebrar uma unha ali, jogando bola. Acho que o peãozinho, né, hoje nem se fala mais disso, mas jogava muito peão. A maior lembrança da infância foi, poxa, morar com os meus pais, né, foi muito legal, e assim, eu tinha muito amigo na rua, então eu brincava muito na rua. Então eu fui daquela época de brincar de pegar pega, esconde-esconde, polícia ladrão, bandeirinha, e essa é a maior lembrança que eu tenho da minha infância, assim, brincar na rua, sabe, ter esse contato direto com a rua, o pé no chão, ficar com o pé preto do asfalto, sabe, acho que ia ser a minha maior lembrança, e mais feliz. E tem algum brinquedo que você lembra, então alguma brincadeira que você gostava mais? Cara, eu falava pra você, eu sofria com aquele brinquedo Gênios. Gênios da Estrela, o melhor jogo, eleitoral. Que era pra você enxergar a cor, então aquilo lá eu sofria bullying, mas na época ninguém chamava de bullying, gostava muito, eu tentava pelo menos esse brinquedo. E Miguel é o seguinte, eu vim propositalmente com essa camisa aqui hoje, que é o personagem favorito da minha infância, eu me via nessa criança aqui, que é o gordo do filme dos Gunes, é o Gunes, sou eu ali naquele filme, me identificava totalmente, é talvez um dos filmes da minha vida, eu amo aquele filme. Aposto que vocês pensaram que eu ia deixar cair, né? Eu sei que vocês iam pensar esse do titio aqui. E aqui nessa camisa tem uma frase que eu acho bem bacana, que é assim, não cresça, é uma armadilha. A gente, Miguel, a gente, porque eu me incluo nesse grupo, a gente tem uma tendência a falar que tudo no passado era melhor, e é muito comum, eu vejo muitas pessoas falando que, puxa, que saudade que eu tenho da minha infância, eu queria voltar pra minha infância. E a gente vive um tempo hoje em dia muito tecnológico, que a criançada brinca muito no smartphone, talvez não tenha tanta a coletividade de antigamente. Você acha que a criançada de hoje em dia, no futuro vai ter saudade da infância delas, como a gente tem da nossa? A nostalgia é subjetiva. Por que eu estou falando isso? A nossa infância vai ser sempre melhor do que a infância dos nossos filhos. Se você pegar os nossos pais, por exemplo, eles vão falar assim, nossa, bons tempos aqueles, né? Quer dizer, então a nostalgia é subjetiva, a lembrança é boa pra quem a viveu. Bruna, quando eu falo pra você, dia das crianças, qual a maior recordação que te vem à cabeça? A maior recordação minha foi que uma vez me enterraram numa terra, naqueles, sabe com aqueles escorregadores? Então me enterraram até aqui. E eu fui embora e me falou, Bruna, que que é isso, menina? Toda suja de terra. Acho que é a maior recordação que eu tenho. E tem algum brinquedo, ou então alguma brincadeira que você lembra também, que você brincava mais, ou que você tinha muito carinho por esse brinquedo? Ah, eu acho que era pique-esconde. Eu sempre brincava com os meninos na rua à noite, pique-esconde. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado da nossa matéria. E você, do que que você gostava de brincar? Deixe aqui nos nossos comentários, curta bastante, compartilhe. E eu deixo pra você um conselho. Curta o dia das crianças ao lado de uma criança, porque a criança sempre traz uma coisa boa, uma coisa leve pra nossa vida. E também um outro, mais um conselho, nunca deixe a criança que existe dentro de você morrer. Eu deixo também uma pergunta, um questionamento pra você. Será que a criança que você foi teria orgulho do adulto que você é? Fica aí o pensamento. Até mais, tchau.